Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Call of Duty Advanced Warfare Esse filme que a gente está jogando A morte de Hades nos deixou mais perguntas do que respostas Mas tudo que importava é que ele estava morto Foi o começo de um novo capítulo Para todos nós Finalmente o tempo de Joseph Kates Conhecido como Hades Líder da KVA A cabeça por trás dos ataques devastadores de 4 anos atrás acabou Acabamos de falar com Jonathan Irons Fundador e presidente da Atlas International A corporação militar privada responsável por caçar e matar Hades Meus parabéns, você fez o que nenhum governo conseguiu fazer Obrigado, Andy, mas os verdadeiros heróis são as pessoas da Atlas Estou orgulhoso do que conseguiram fazer nesta semana Há rumores que a ONU lhes ofereceu um lugar no Conselho de Segurança É possível que uma vida política esteja em seus planos? Bem, eu gosto de resolver as coisas Então, não Mas veja o que fizemos em Nova Bagdá Há 40 anos saímos do Iraque com o rabo entre as pernas Deixando o lugar em ruínas E o presente é evidência do que acontece Quando se coloca eficiência acima da burocracia Os últimos 4 anos foram importantes para você No rastro dos ataques da KVA Atlas tornou-se a maior corporação E você preside a maior força militar do mundo agora Então, qual é o próximo passo de Jonathan Irons? Então, me diga como é que é ser o herói do mundo Controle isso Shedion Mitchell Preciso ver a luz agora Ilona? O que foi? Encontre-me na sala de manutenção sem ar Não tragam ninguém Tá bom Vamos indo Vamos ver o que ela quer É, eu falei desde o começo Que aquele cara era esquisito O patrão Eu sabia que ele sabia de alguma coisa Eu sabia que ele sabia Vocês entenderam, né? Boa tarde, senhor Boa tarde Sou o herói do mundo, cala a boca É difícil acreditar que é Bagdá Há dois anos não se podia sair na rua Sem levar um tiro Agora está crescendo graças a nós Ui, é Bagdá, é isso aqui? WTF? Alô, 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 alô É Bagdá, é a bandeira do Iraque, velho Uuuu, vocês viram a Dubai nova aí, cara? Calma aí, calma aí A equipe Eco derrubou outra célula da KVA ontem Toda a rede está se mostrando Hades era a chave O mundo está ficando sem vilões, meu amigo Você pode ter uma aposentadoria adiantada Vai largar os heróis do grupo dele? Não, né? É aqui Vai lá, Gideon Nada, cara O que está esperando? Vocês disseram alguém que viriam? Não O inibidor só vai nos dar alguns minutos Sincronizem com o meu visor Vou mostrar uma coisa O que está acontecendo? Só vejam isso É o Irons Com o tecnólogo que vocês salvaram O cara que a gente tirou do rio? Ele jamais voltou para a Nigéria A KVA está planejando um ataque Me contaram tudo Que tipo de ataque? Usinas de energia por todo o mundo Queriam que eu comprometesse os sistemas de segurança Onde estão planejando atacar? Seattle, Paris, Tóquio Milhares morrerão Temos que contar a alguém Não Temos que contar a todos Está bem, tudo bem Vou cuidar disso agora Caralho Ele sabia Ele sabia e deixou acontecer Todas essas pessoas mortas E ele lucrando disso Como conseguiu isso? Hades Seu último ato antes de morrer Foi nos dar isso Como sabe se não é fácil? Estava codificada com o nosso algoritmo É de Atlas Ninguém viu isso além de nós Precisamos sair daqui Agora Que merda O que foi, cara? Nós vimos Vimos tudo Viram o quê? Você sabia dos ataques? Aqueles inocentes Vocês viram uma gravação forjada De um terrorista Você é louco É um monstro Estou decepcionado Você poderia ter tido tudo Detenham-os aqui Até os repórteres irem embora Gideon Sim, senhor Gideon Você sabe o que viu Ele disse que era falso Ele tomou a decisão dele Apenas fique onde está Escuta Rafeamos o seu sistema ex Preciso que confie em mim Em dez segundos O sistema de supressão de fogo será ativado Prepare-se para correr Agora, vai! Salta a moça Salta a moça Ela está me defendendo um beijo Vai, 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 vai Temos que sair daqui Agora Vai, estou junto Estou junto Vai direção à sala do servidor Quem é você? Lá vivo Pode ir nos guardar Fim da linha Espere Começa a subir até chegar no telhado Vamos ter que usar a adesão magnética Gideon, vou te matar, desgraçado Vamos ativar o enxame de fãs Você terá apenas alguns segundos Quando chegar no telhado Estaremos presos lá em cima Confine Enxame, corra! Que merda, que merda, que merda, que merda Vamos ter que escapar desse enxame agora Aqui Estão ativando os portões Atravesso o telhado e salte a grade no ponto de carro Estamos no quinto piso Salte agora O acesso ao esgoto está bem à sua frente Onde? Bruso Más puro Nossa, ela corre pra caramba Agora nada pra caramba O que é agora? Vai precisar passar pela cidade velha Vai em direção às drogas Eles vão bloquear toda a cidade para nos encontrar Ihhh, mas girei Viu, dois anos atrás Ih, vamos lá em frente Vá pra caminho Aparo Estão reunidos São fãs Não temos muito tempo Por aqui entra para a rua Pronto! Branco atiradores! Abre fogo! Atrás uma, encurra lá os dispositivos na Cidade Velha! Protejam-se! Protejam-se, nós somos dois, né? A janela do segundo piso! Estão vindo do oeste! Temos que continuar avançando! Contato a uma hora! Contato! A esquerda! A esquerda! Continúe agora! Qualquer instante? Suspento os avistados! Tô na merda, tô na merda, filho! Nossa! O indicador, o indicador apareceu na hora que eu tava tomando os fios Meu Deus! Será que trava assim? Travou, 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 travou! Tô pronto! AST eliminado! Mitchell, entre no barco! Vamos, Mitchell! Tô pronto! Bota um acessório de gancho! Vai precisar dele! Contato na praça! Desça pelo canal para o centro comercial! Temos vans em perseguição! Mergulhe por baixo dos barcos! Próximo mergulhe, pode deixar! Mais rápido! Tô no máximo, mostra! Pela rampa! Pela rampa! Vai! Vai! Trava de início! Mergulhe! Ataque! Mergulhar! Cuidado! Cuidado! Mais mísseis! Nossa senhora! Cuidado! Mais mísseis! Mais mísseis! Estou chegando perto! Perto do quê? Vocês vão ver! Ataque! Mergulhar! Mítio! Lana! Está ao meu tiro! Precisa continuar andando! Caramba de vida! Vocês estão bem? Podem se mexer! Entendido! O barco já era! Estamos a pé! O ponto de extração é logo acima! Como é que vamos chegar lá em cima? Use o seu gancho! Mitchell! Podemos subir com o gancho por aqui! Outro ponto para o gancho acima de nós! Continuem avançando! Contato, para cobertura! Contato! 1 hora! Intém YO! Cuidado com os containers! Cuidado! Você está quase lá! É só subir na torre agora! Continuem subindo! Suba até aquela borda! Vamos ter que usar a adesão magnética! Ele caiu só... Ah, cara, só mexer a câmera ele caiu, velho! What the fuck, seu noob? Você está quase lá! É só subir na torre agora! Continuem subindo! Suba até aquela borda! Só mexer a câmera aqui ele caiu! Vamos ter que usar a adesão magnética! Oh, a gente tem que usar! Spider-Man! 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 Por aqui! Por aqui, por aqui! Como você sabe? Spider-Man! 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 Vem! 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 Vão para o Gidast e atravessem! Onde? Cadê ela? Subiu? Use a adesão magnética naquele Gidast, agora! Onde, velho? Aqui, está no lugar, né? Cuidado! Cuidado caramba! Vai! Vai! Você está girando ao mesmo tempo, palhaço? Solte, Mitchell! Meu Deus do céu! Você se lembra do seu antigo sargento, não é? Sim! Vamos te tirar daqui! Bora lá, sargento! Warbird! Foi a jogada, Chef! Anda-se! Se estiver errada sobre o Irons, eu mesmo te caçarei! Não estou errada! Atos 1, qual é o status? Sem sinal deles! Telhado limpo! Certo! Para dentro! Agora! Para! Traição! Isso aí, galera! Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos e deixar um comentário! Se você não está inscrito, inscreva-se e seja bem-vindo! A gente se vê na próxima! Valeu, falou e seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Legendas por TIAGO ANDERSON